A agência AMAC, vinculada ao grupo extremista Estado Islâmico, divulgou um vídeo nesta quarta-feira em que mostra os supostos autores do ataque contra uma igreja no noroeste da França. A dupla jura lealdade ao líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi. Os dois homens se identificam por seus nomes de guerra, Abu Omar e Abu Jalil al-Hanafi. Dois extremistas mataram degolado na última terça-feira um padre e feriram gravemente outra pessoa na igreja de Saint-Étienne de Rouvray, na Normandia. O grupo extremista reivindicou no mesmo dia o ataque, afirmando que foi realizado por dois de seus soldados. A França tem sido alvo frequente dos jihadistas por integrar os países da coalizão internacional que combate o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Em início, no dia 14 de julho, 84 pessoas morreram atropeladas por um caminhão em mais um brutal ataque reivindicado pelo grupo extremista. Obrigada. 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 Obrigado.